Gente, olha isso, o Duolingo, o ícone, a coruja tá cansada gente Gente, olha isso, o ícone aqui do Duolingo, o bonequinho cansado, a corujinha cansada, na verdade triste né, capenga Cara, gente, que estratégia de marketing genial, porque olha só Eu não encontrei uma coisa certa, dizendo certamente por que ela tá assim Mas a gente deduz o que? Quando a gente instala o Duolingo, pelo menos pra mim, aparecia muitas mensagens assim Tem muito tempo que você não entra no aplicativo Quando você entra no aplicativo, por exemplo, e vai fazendo as lições durante certo tempo Você vai acumulando dias que você entrou no aplicativo E com isso, gente, eu deixei de usar já tem muito tempo Só que eu, pelo que eu entendi, apareceu pra todo mundo E por exemplo, vamos supor O ícone atualizou assim pra mim, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi entrar nele Então isso atrai mais cliques Deixa eu entrar, vou abrir ele Ele tá normalzinho, gente, olha, abre normalzinho Olha aí, tudo normalzinho Olha aí, você voltou Que bom ver você de novo Tipo assim, a pessoa clica, entra Tem você de volta no aplicativo, né gente, olha só Ganhei aqui, ok Olha só Lembrar e vai aparecendo notificações Ok, né Então assim, tá a mesma coisa Pelo que eu percebi, gente Já teve também outros ícones, tipo ele derretendo Né, de outras formas Porque atrai pessoas a entrarem Tipo assim Por que que tá assim? Deixa eu entrar pra ver se tem alguma coisa Ou Deixa eu tentar É... Fazer as missões, né Fazer as tarefas pra ver se ele vai normalizar o ícone Né, tem gente que fala Deixa eu tentar E a pessoa vai e acaba por entrar e fazer as coisas E parece que ele não atualiza não, tá gente? Eles devem deixar assim por um período E depois normalizar Mas até então Isso aqui é uma estratégia de marketing que eu achei muito top Primeiro aplicativo que eu vejo fazendo isso Realmente, olha aí Nunca imaginei Que fosse ver uma coisa assim Né, em um aplicativo Mas também é porque é raro ter um aplicativo Que tem o rosto de um personagem, né Olha só Geralmente os nossos aplicativos não tem, né São ícones, né Uma câmera É... Uma coisa de local E-mail Aplicativo assim é... É mais difícil, né Com personagens Mas achei muito top Vocês gostaram da ideia? Vocês acham que tem mais alguma coisa por trás? Ou é só isso mesmo? Né, de atrair pessoas a clicarem E de tanto eles cansarem de avisar as pessoas Para entrarem no aplicativo Pra continuar ali A fazer as suas lições, né Tchau 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 Tchau